Obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. A gente fala agora sobre inteligência artificial. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os professores Márcio Túlio e a Mônica Salvador. Eles são professores do Senai, aqui de Três Lagoas, e vão realizar uma palestra na UFMS para abordar justamente essa questão, a inteligência artificial. Quero agradecer a presença de ambos. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nos vendo. Pode se aproximar, não precisa. Capta longe. Estamos muito felizes por estar aqui e trazendo esse novo contexto aqui para a cidade de Três Lagoas. Bom, quando que vai acontecer essa palestra? Qual o horário? Por que dessa palestra? Essa palestra vai acontecer no dia 3 de setembro, às 19 horas, lá na UFMS, no Campus 2. E a palestra visa buscar a visão do administrador sobre a inteligência artificial, Ana Mônica. Isso, pela ótica do administrador de empresas, né? O que ela pode beneficiar hoje, o administrador, e quais as problemáticas que ela também pode resolver para nós. É focada mais para os administradores de empresa, nesse caso. Isso, focada mais para os administradores. O que que levou vocês a realizarem essa palestra? Por quê? A gente já vem de um ciclo de palestras, né? Nós temos uma empresa que chama Inspira Profes, e esse nosso contato acabou desenvolvendo esse trabalho a mais para nós. E, graças a Deus, a gente tem sido reconhecido como uma referência no assunto de inteligência artificial. Até porque o nosso diferencial não é falar sobre a inteligência, mas é instruir como se usa a inteligência hoje no mercado de trabalho. Efetivamente, nesse dia, nessa data, a gente vai falar sobre a visão do administrador. Mas a gente tem outros temas também, que é sobre a visão do engenheiro, sobre a visão, por exemplo, do próprio professor, né, Mônica? Sim. Hoje não tem mais como correr desse mecanismo, né, da inteligência artificial. Hoje faz parte do dia a dia de todos, né? Isso, hoje faz parte, Ana, e é justamente isso que a gente quer abordar, né? Como utilizar ela em prol das nossas necessidades, né? Saber utilizar, como o Márcio falou, eu acho que isso é a primeira coisa de tudo, porque hoje, como ela está presente, as pessoas acham que ela está aí, de repente, olha, será que ela vai substituir o ser humano? Isso é o que a gente mais tem ouvido, é o mais questionável aqui entre as nossas palestras. E é claro que não, né, Márcio? A gente sempre encerra elas falando justamente isso. O ser humano é um diferencial, né? A gente quer um atendimento personalizado, a gente quer alguma coisa presencial, e isso ninguém vai poder tirar de nós, né? É uma ferramenta mais que auxilia, né, no dia a dia, né? Exatamente, e saber utilizá-la, né? E uma coisa, Ana, é o seguinte, a inteligência artificial é para todo mundo, desde o mais novo até o mais idoso, com mais idade. Para você ter uma ideia, hoje, a minha mãe usa a inteligência artificial. Às vezes ela quer fazer, ela tem um hábito, por exemplo, de fazer ponto cruz. E aí ela já perguntou assim para mim, ah, você me ensina a usar a inteligência artificial para ponto cruz? Eu falei, depende do que você quer. Então, dependendo da ideia, você consegue plenamente utilizar a inteligência artificial, independente também do seu nível de conhecimento. Isso é muito bom, né? Hoje todos estão com o celular nas mãos, né? Hoje é uma realidade não só dos jovens, mas dos idosos também, né? Inclusive a própria UFMS tem muito trabalho voltado justamente para isso, para os idosos, para ensinar eles a mexerem com as redes sociais, enfim, com a internet. E isso é importante, inclusive, para o dia a dia no trabalho, né? Sim, com certeza. Na verdade, é uma rede de apoio, né, de auxílio para quem precisa resolver alguma coisa. Ela está aí para ajudar a gente em vários aspectos do dia a dia. Como que vocês, por exemplo, vão, durante a palestra, demonstrar a importância e como se utilizar a inteligência artificial, no caso, para as empresas, para os administradores? A nossa palestra, aproveitando, eu queria mandar um abraço ao professor Giovanni e à professora Heloísa, que foram os precursores do convite para que a gente participasse desse evento. Então, muito obrigado, professores. A nossa ideia é, a gente vai fazer um ciclo um pouco diferente, né? Em vez de fazer uma palestra tradicional, onde um canal emite a informação e o outro recebe, nós procuramos fazer hoje uma roda de conversas. Então, estaremos eu, a Mônica, a professora, e a gente vai colher as principais dúvidas do público da palestra. E, inclusive, dependendo da dúvida, a gente consegue, até ao mesmo tempo, demonstrar lá no telão, através da mídia, o uso da ferramenta. Então, uma coisa assim que é muito comum, né? O pessoal hoje coloca aquele Eleven Labs para trabalhar com vozes, né? E aí o pessoal faz só para brincadeira. Mas você consegue, por exemplo, fazer toda uma, entre aspas, vamos colocar, você consegue colocar uma história com vozes diferentes, personagens diferentes, usando apenas um único aplicativo. Muito interessante, né? Então, para quem se interessou, para quem quiser participar, é de graça essa palestra? De graça. Paga nada. Gratuita. A gente está esperando todo mundo lá, hein? Qual que é a capacidade de público? Tem uma estimativa que vocês... Sim. Lá cabe em torno de umas 600 pessoas. Tem que fazer a inscrição antecipada ou não? Tem. A gente vai ter um link que a gente vai disponibilizar aqui para todos, né? E para poder fazer a inscrição para o dia. Vai ser no auditório Dersi. Tá. Como que as pessoas fazem a inscrição? Olha, a inscrição, a gente, a UFMS, provavelmente, ela não criou esse link ainda, mas ela vai criar o link. Aí o link é gratuito, mas não é aberto, por exemplo, aliás, não é fechado, na verdade, só para inscrição. Você pode chegar lá na UFMS, na data e assistir também. Bem, a diferença do link é que o link te dá o certificado da palestra. É, num dia só a palestra, né? É, num dia só. Maravilha. E vamos repetir o dia, então, e o horário? O dia vai ser dia 3 de setembro às 19 horas, lá no auditório Dersi, no Campus 2 da UFMS. Gente, se você quiser conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre a inteligência artificial, principalmente para os administradores, nesse caso, para as empresas, ou se você tem curiosidade mesmo, né? É importante estar aí. Hoje faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Para quem tem essa curiosidade, é de graça, não paga nada. E fica aí os microfones abertos para as considerações finais de vocês também. Isso, acho que é importante, né, Ana, para conhecimento, né? Quem se interessar, ser curioso, acho que isso vai fazer parte da nossa rotina daqui para frente, já faz algum tempo. Então, é só a gente tentar ir atrás da informação que a gente consegue ter bons proveitos sobre isso. Com certeza. E outra, independente da palestra, se você quiser tirar alguma dúvida sobre inteligência artificial, você pode entrar em contato conosco, né, pelo nosso Instagram, que é arroba Inspira Profi, e também pelo nosso WhatsApp, né, Mônica? Isso, temos um WhatsApp também, que é o 67935053464. Obrigada pela presença de vocês.